Olá, quer aprender divisão diretamente proporcional? Eu sou o professor Marcos Turgis, do canal Matemática de 2MT, e estou aqui para me ensinar e criar suas dúvidas. Vamos para o vídeo. Veja só, geralmente as pessoas quando trabalham com divisão proporcional têm uma dificuldade às vezes um pouco grande, principalmente quando for inversamento proporcional, como hoje eu trabalho direto, tá? No próximo vídeo eu vou fazer com ele inversa, tá bom para vocês? Então assim, geralmente trabalha como? Como eu vou saber que ela é uma divisão proporcional? Só fico liga até o final, tá? Porque tem muitas dicas aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, geralmente as questões que caem para vocês, aquela questão que tem para um pai deixar um valor, um avô, você dividir diretamente proporcional de acordo com a idade das pessoas, com o valor que você tem no banco, uma pessoa dividir esse valor em três partes, coisas que cabem a cada um. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um avô, ele deixou nove mil e cem, no caso, reais, para dividir para três irmãos. Só que esses três irmãos têm uma determinada idade. Um tem dois anos, o outro tem quatro anos, o outro tem sete anos. Então quanto é que vai caber cada um? Então toda a questão que é desse tipo, dividir o valor em três partes, quatro partes, cinco partes, duas partes, o deformo, se for uma parte, é ele todo, né? Então se for em três partes, então você vai fazer isso aqui, você vai pegar o dois, vai somar com quatro, vai somar com sete. Aqui vai dar seis com sete, vai dar treze. Certo? O que eu vou estar fazendo aqui agora? É uma divisão normal. Então aqui eu vou mudar aqui a cor, vou fazer assim, vou pegar o nove mil e cem e vou dividir esse valor por treze. O valor está aqui, ó. Então qual é a regra? Soma todos eles, somei, certo? Depois eu vou pegar daqui o resultado, eu vou dividir o valor total por aquela soma que você encontrou. Beleza? Então vou dividir aqui, ó. Noventa e um tem quantas vezes três? Se você olhar direitinho, ele dá sério, ó. Sete vezes três dá vinte e um um, vai dois. Sete vezes o certo, com dois, nove. Então aqui, ó, fechou em zero. Sobrou quantas zeros aqui? Sobraram dois zeros. Então, setecentos. É isso? Então nesse caso aqui, como é que eu vou aplicar a situação? Deixa eu melhorar isso aqui, como que foi isso aqui. Vou apagar aqui. Então aqui você vai colocar setecentos. Mas vamos repetindo, ó. Em 91 aparece quantas vezes o número 13? Aparece sete. Sete vezes treze vai dar noventa e um, mas noventa e um dá zero. Mas sobrou dois zeros, então setecentos. Então esse cara aqui fica como? O primeiro, ele vai receber dois, você vai pegar o dois, que é o primeiro valor que está aqui, e multiplicar por essa proporcional aqui, ó, que é setecentos. Certo? E vai dar mil e quatrocentos. O segundo vai ser quatro, multiplicado também por quatrocentos. Então essa vai ser multiplicado por todos. Quatro vezes sete, vinte e oito, e repete dois zeros. E o último, que é o terceiro, que vai ser sete vezes setecentos. Quatro vezes sete vezes sete, quarenta e nove, e repete dois zeros. No final é bom que vocês tenham uma prova real, vocês somem. Zero, que vai dar dezessete, com quatro dá vinte e um, com dois, seis, sete, oito e nove. Você observou que esse valor ficou igual a esse valor aqui, só que a gente está certa. Então qual seria o valor para cada um? O valor para cada um, na verdade, foi mil e quatrocentos, dois e oitocentos, e quatro e novecentos. Não tenho o que fazer. Então, resumindo bem rápido. Quando eu tiver um número para dividir em três partes diretamente proporcional, o que eu vou ter que fazer? Soma. O restado, divide por esse aí, para essa soma. Vai dar um número. Esse número você multiplica de volta por o primeiro, por esse número e por o terceiro. Só isso. Beleza? Não esquece de deixar o like no final do vídeo. Beleza? Compartilhar com os amigos de vocês. Deixe um comentário aí, pessoal, se vocês gostaram ou não. E também bota o comentário também, pedindo algum tipo de conteúdo que eu não tenha colocado no canal, que dera para vocês, que eu também coloco lá também. Beleza? Até o próximo vídeo e fui! Tchau!